Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje aqui eu vou trazer mais um episódio da série Gameplay, moleque Não, não, para, para Não, dá um look na arma que eu estou trazendo hoje, cara Sério mesmo, estou trazendo aí um kit AK-47, AK-47, calma AK-47, S-Dragão Rubro e Anaconda Gold Dragon, cara Vem, ó, na moral, depois eu vou dar minha opinião sobre essa arma Deixa eu apresentar logo aí as coisas e eu falo Ó, joguei um naviozinho modo HS Vocês sabem que toda vez que eu vou jogar de AK eu falo, ó mano Para eu tirar toda a potência de um AK, o cara tem que jogar ela no modo HS, cara Porque todo mundo já está cansado de saber que AK-47, ela mata com o tiro na cabeça, tá ligado? Então, cara, modo HS é o melhor canto que você tem para tirar o proveito dela Então, jogando modo HS aí 12 minutos Deu para fazer um fragzinho maroto, não foi aquilo tudo Mas deu para fazer um frag massa, tá ligado? Mas enfim, rapaziada, falando agora das armas Vem, eu nunca A galera que me conhece aqui do canal já faz tempo Tipo, nunca, nunca chegou uma arma que eu fiz Caraca, mano, eu tenho que ter essa arma A galera sempre me perguntava assim Estrói-te, mano, qual arma de mercado negra, assim, tu queria muito ter e tal Eu sempre respondia Às vezes, She-Tech, tá ligado? Que era um sniper que sempre me chamou muita atenção E era uma das armas que eu queria ter Mas, cara, é uma coisa que se... Pronto, assim, se eu não tiver na conta, não vai fazer diferença, tá ligado? Eu não tenho She-Tech até hoje e não faz diferença Agora, véi, essa AK e essa Anaconda Quando eu vi elas na atualização, já falei assim Mano, eu tenho que ter esse negócio Quando eu joguei com elas, cara, eu tenho que ter certeza Eu tenho certeza que eu tenho que ter isso, sério Primeira... Ó, eu tô oficial aqui no canal Primeira vez que eu tô dizendo uma arma que eu queria ter na minha conta Era essa AK e essa Anaconda, mano Sério mesmo, fora do normal É uma arma que eu já tentei rodar aí É tanto que no dia que ela chegou, véi Eu coloquei ZP aí, tentei rodar 30 caixas Eu não tirei E eu sei que eu não vou tirar Porque eu sou muito azarado Mas, véi, à vontade Daqui por diante Se não chegar a outra armacelha mais bonita que ela Que eu me interesse Se vocês forem perguntar pra mim Estrói, qual armas do mercado negro tu quer? Mano, a resposta é AK-47 Dragão Rubro E Anaconda Gold Dragon E eu quero as duas Eu não quero só uma, não Pra fazer o bag bem maroto, tá ligado? Velho, simplesmente apaixonado por esse kit Muito top Esse kit aí é cabra da peste Moleque, esse kit do modo louco Perfeito É, tô trazendo aí no modo HS, mano Eu já falei, não foi deu pra fazer um fragzinho maroto Jogando um navio aí Mas enfim, rapaziada Nota 10 pra essa arma AK-47 não tem nem muito o que falar, tá ligado? Muito boa Ela é que nem uma AK-47 Silence É normal, se eu não me engano É... Mas, cara Uma coisa que chama muita atenção dela Eu acho que todo mundo percebe É o fato do visual dela Não dela como da Anaconda, cara A Anaconda também é em Gold Dragon Eu acho que é a mesma coisa da Anaconda normal Só que ela tem mais balas Eu não sei, eu não tenho certeza Mas enfim, você... As duas armas, cara Você percebe que tem um... Um visual perfeito, tá ligado? Chama muito A primeira coisa que você chama a atenção nessas armas, cara É o visual Top demais É... Rapaziada Ó, antes de começar esse vídeo aqui Eu não ia ficar falando só, tá ligado? Da arma 12 minutos aqui E eu queria falar aí Aproveitar pra falar sobre a atualização do mercado negro de GP Que chegou aí No caso foi a atualização de Mast Tinha muita gente querendo que eu falasse Estrói, fala a tua opinião Eu... Eu não... Não teve nenhum vídeo aí que eu falei minha opinião sobre ela, tá ligado? É... E tem muita gente perguntando se eu não ia fazer vídeos da atualização Cara Eu não vou fazer vídeo da atualização Mas eu vou fazer vídeo com todas as armas da atualização, tá ligado? Eu vou tentar fazer com todas Mas, véi Vamos lá que eu vou dar a minha opinião aqui sobre essa atualização aí Primeiramente Deixa eu falar logo sobre o mercado negro de GP Que, mano, é o... É a principal... É o atrativo aí dessa atualização Véi, eu tô cansado Sério mesmo Eu não sei o que a galera do CF quer Não tô... Ó, eu vou falar logo aqui Não tô falando todo mundo Tem algumas pessoas Véi Eu me lembro há três anos atrás Que foi, tipo Três anos, dois anos Porque, pra quem não sabe O Crossfire tem, acho, três anos aí Foi três anos a galera pedindo Mercado negro de GP E agora que veio chegar E, véi Eu... Desde que eu comecei a jogar CF Eu vejo muita gente pedindo Mano, cadê o mercado negro de GP? E, cara Muitas dessas pessoas que eu vi pedindo mercado negro de GP Depois que o mercado negro de GP chegou O nego do nada começou a falar que o mercado negro de GP é bosta Que veio arma bosta Começou dar rage em mercado negro de GP Falando que não era pra vir E, mano, eu fiquei, tipo Hã? Tá ligado? Porque, véi A galera não se contenta Muita gente queria que viesse Mano, o bagulho chegou Mas a galera não tá satisfeita A galera morria de pedir o negócio O negócio chegou E pronto A galera agora deu rage E não quer mais o negócio Tem muita gente falando que o mercado negro foi uma bosta Não sei o que Que preferia CF 2.0 e tal Não tô falando todo mundo, tá ligado? Até porque o mercado negro de GP em 2.0 É uma disputa bem acirrada, tá ligado? Mas muita gente que pediu mercado negro de GP Depois que chegou A galera começou a dar rage Falando que não era isso E tal Que devia vir E outra coisa que eu vi muito É reclamação também, cara É sobre as armas que vieram, tá ligado? Porque pra quem não sabe Veio aí a M4A1X Camo azul E a MG3 Camo Foram as duas primeiras caixas Que vieram aí Disponíveis Do mercado negro de GP Caraca, mano Eu tava falando esse tempo Todo de mercado negro de GP Mas enfim, rapaziada Se eu falei esse tempo Todo de mercado negro de GP Eu tava me referindo Ao mercado negro de GP, tá? Me desculpa aí Se eu falei merda Mas cara Vieram aí duas caixas De começo E nego, mano Mais uma vez Não tô dizendo Que é todo mundo Mas a maioria da galera Tava, mano Não Que arma bosta, mano M4A1X, cara Que arma bosta MG3, mano Que arma bosta Véi Bota uma coisa na tua cabeça, mano Foi a primeira atualização O mercado negro de GP Chegou agora Assim como o mercado negro de GP Ao longo das atualizações Vão sendo adicionadas Mais armas, tá ligado? Eu também Eu não Eu não Como é que diz? Eu não gostei muito Dessas armas que vieram, tá ligado? Da M4A1X E da MG3 Até porque não me interessa O que eu queria mesmo Eu até Eu até postei um vídeo na page Eu acho que eu falei isso Era a Desert Golcama E é um cara É uma arma que eu quero muito Eu vou tentar rodar nela, tá ligado? A Desert Golcama Eu acho muito show aquela pistola Muita gente tava perguntando Se eu já tinha rodado Tentado rodar nas armas que chegaram aí Véi Já rodei sim Já rodei mais de 50 caixas E não tirei Eu comprei, mano As 180 caixas lá Eu fiquei com preguiça de rodar Eu não rodei aquela bagaça lá Ainda falta 100 caixas rodando lá É, vocês... Tinha muita gente pedindo Que eu gravasse roletando Véi, tipo assim Eu acho que roletando Tem mais graça Se o cara ganhar, tá ligado? Mas enfim Como vocês tão pedindo Talvez eu grava aí roletando Eu... Vocês vão ver Se eu ganhar, mano Minha reação vai ser mais ou menos Porque eu acho que vai ser a... Se eu ganhar Eu tô... Mano, eu quero muito ganhar No mercado negro de GP Pelo menos no de GP No mercado negro de GP Eu só ganho arma branca Eu já cansei o G Eu já me conformei com isso É só arma branca Agora no de GP Vamos ver se eu vou conseguir ganhar Pelo menos algum rifle, né? Arma de fogo e tal Mas rapaziada É... Da atualização em geral Eu gostei, tá ligado? Esse mercado negro Eu também tava esperando Há bastante tempo Porque tipo Eu tinha muito CP E não sabia o que gastar, né? Que eu não ia ficar comprando Um monte de Desert Eagle E AK repetido, tá ligado? Que eu tenho mal o que fazer E nem ia ficar comprando Chapéu boina lá E... E mochila de clã Então, cara Eu tinha que ter um negócio Pra arrumar Pra gastar meu dinheiro E chegou aí Véi Eu vou gastar, tá ligado? Mesmo que eu não ganho Eu sei que eu não vou ganhar Mas eu vou gastar aí E cara Eu gostei As armas que vieram também Tem muita gente me perguntando É... A respeito da... Chegou 12 novas Chegou aquela beireta lá É... Red Dragon Cara Eu gostei E das armas que vieram Eu gostei, tá ligado? Eu só achei meio inútil lá Aquela 12 Porque, véi 12 pra mim Não serve muito Sobre os mapas que chegaram Que foi o mapa Chicago Segundo o Giga No... No vídeo do Strider News Ele falou Chicago Mano Gostei do mapa lá Chicago Mano Nem eu tô sabendo falar Chicago, né? Chicago Pronto Gostei, mano O mapa Chicago lá Mapa Pistoleiro, mano Aquele negócio ali Véi Você só passa raiva Jogando sniper, mano É muito nego mirado, tá ligado? Tipo Não é que nem uma prisão Que você vai pra cima Você roxa Sai dando QS Mano Lá Lá é pra galera que gosta De jogar mais mirado, tá ligado? No caso do... No Hardscope Mais pra galera que gosta De jogar Hardscope, velho Então Eu não curti muito aquele mapa O mapa Marrocos Eu não joguei ainda Cara Eu peço até desculpa a vocês aí Que eu demorei Trazer esse vídeo Da atualização, tá ligado? Eu acho que a atualização Aconteceu faz dois dias Porque, cara Eu tava com... Eu tava com muita coisa pra fazer Então não deu pra gravar O vídeo E, cara É tanto que eu entrei Já fui lá gravando esse vídeo aí Já entrei na mod review Já fui gravando, tá ligado? Por isso que eu não tô Sabendo de muita coisa ainda Tanto que eu nem joguei No caso do mapa Marrocos Mas, velho Em termo geral Eu gostei da atualização Gostei do mercado negro de GP aí Porque, como eu disse É um negócio que eu tenho Pra gastar meu GP E, cara Eu ainda tô tentando entender A galera, tá ligado? Que, tipo Deu rage pro mercado negro de GP, mano Eu ainda quero entender Porque, mano Era tanto negro Que eu via pedindo Mercado negro de GP E hoje em dia tá dando rage E pra galera que tá achando ruim As caixas que vieram Mano, relaxa, pô É que nem o mercado negro de GP, vai Conforme vai vir na atualização Eles não vão adicionando armas No mercado negro de GP Pronto, mano É a mesma coisa No mercado negro de GP, vai Eles vão, assim Em próximas atualizações aí Vai vir mais caixas, cara Você vai poder rodar lá Não vai ficar só essas Não, mano Relaxa Eu não preciso dar rage Logo só assim De primeira vista não Tá ligado? Enfim, rapaziada Uma coisa que eu já dei aqui Todas as minhas opiniões Sobre a atualização aí Eu quero aproveitar aqui Pra falar uma coisa Uma coisa que eu acho Vai ser muito bom Tanto pra mim Como pra o canal Eu já vou logo Eu ia dar essa notícia Mais tarde Mas eu vou dizer logo agora Eu tô pretendendo aí Pegar um PC novo Tá ligado? Porque, velho Já faz dois anos Que eu tô com esse PC E, cara Tá na hora de eu pegar Um PCzinho novo aí É, mano Eu não sei aí Quando vai ser Tá ligado? O tempo não tá definido Esse PC vai ser Que meio que O meu presente De aniversário do canal Pra quem não sabe No dia aí 7 de maio O canal completou Foi a data no PC, mano Mas enfim No dia 7 de maio, mano O canal completou aí Dois anos Dois anos de canal, cara E eu não fiz especial Quase não falei Eu vim falar agora Tá ligado? Mas enfim, rapaziada Vai ser meio que um presente Dos dois anos de canal Tá ligado? Mas eu não sei Quando eu vou pegar aí O PC Mas, cara Se eu for pegar um PC Vai ser um PC Quando tu liga Ele sai voando Tu vai ver, mano Eu vou montar um boi Um PC monstro Que eu não quero Na moral, mano Eu acho assim Eu demoro pra pegar PC Tá ligado? Mas quando eu pego Eu quero que seja um PC tampo Um PC, moleque Show Tá ligado? Rapaziada Foi essa aí Foi essa aí a gameplay Primeira gameplayzinha Da atualização de maio Espere as outras armas Que eu vou trazer sim Com o M4A1X MG3 Camo Com a cambalhada de arma Que tem lá O resto eu vou trazer tudo Beleza? Mano, se tu gostou Deixa aquele joinha maroto aí Que é pra nos ajudar Mano, o canal atualmente Tá top, moleque Tá top Então deixa teu like aí Eu peço o favor a você Compartilha esse vídeo No Facebook, cara Tu tá no Facebook? Compartilha esse vídeo Com um amigo teu aí Marca aí nos comentários Que já me ajuda muito Olha esse noob jogando aqui Me marca lá Beleza? Que já vai me ajudar muito Beleza? Não se esquece de curtir Minha página no Facebook Que, véi Eu tô fazendo openlobs Lá ultimamente Eu tô fazendo Ultimamente eu fiz Umas lives surpresas Tá ligado? Sim, eu fiz live Na No Hitbox E cara, eu avisei tudo Lá na page Então se você não quiser Perder nada Se você não quiser Ficar por dentro E tudo do canal É só curtir lá Beleza? Um salve aí Pra galera da contenção A galera do TS aí Tá ligado que é E é nóis Falou que eu ainda tenho Que tomar meu whey Fui E aí